Hoje eu vi o Neto mandando meio que uma indireta pra alguém que já trabalhou lá. Como é que foi a treta com o Edilson lá no Donos da Bola? Aí, toma até uma água aí. Na verdade é o seguinte, foi uma das brigas sérias que eu tive com o Neto. Que é o seguinte, o Capetinha é meu... Cara, eu gosto do Edilson, cara. Só que o Edilson, eu gosto pra caramba dele. Só que ele tem um lance de querer o protagonismo pra ele. Acho que a vida... Enfim, o Edilson jogou pra caralho. Até quando nos clubes ele era assim, né, seu irmão? É, ele teve... Muito problema de relacionamento com os caras do Rincón que ia matar ele. Pegou uma faca lá uma vez. Pois é. Só que aí o que aconteceu? O Edilson, ele funcionava bem no programa no sentido de entretenimento. Ele fazia umas palhaçadas, ele fazia aquele negócio de discordo crack pro Neto. E aquilo, pra mídia, funcionava. Bombava na internet. Esse lance do discordo crack viralizou, virou meme. Funcionava. Eu tava enxergando, como diretor do programa, tava enxergando aquilo. E um grande vacilo meu não foi enxergar que, de fato, ele tava rachando, metaforicamente falando, o nosso vestiário ali. Porque o Edilson brigou com o Veloso. Quer dizer, teve problema com o Veloso. Mas até com o Veloso. Teve problema com o Neto. Foi pesado. É, teve problema com o Fernandinho, que falou, você não joga, você não pode falar. Ele teve problema com o Canhão. Então, assim, ele teve problema. Ele falou um negócio da Leila lá. Pô, lugar é... É? Tipo, sabe aquele vídeo que a Leila bate um pênalti e tal? Pô, vai lavar uma louça. Ele meteu uma dessa, assim. Então, tipo assim... Ah, ele falou também do goleiro. Preto não dá certo, lembra? Então, ele falou muitas coisas que, de certa forma, atrapa... De certa forma, não. Prejudicaram. Prejudicava. Mas, assim, eu via como entretenimento. Mas aí, de repente, o diretor nosso lá de esportes, o Denis Gavaz, me chamou. Falou assim, viu? O que você acha? E eu falei dessa maneira. Eu falei, pô, eu acho isso. Eu acho que ele é bom pra entretenimento e tal, não sei o que, não sei o que lá. Porque os caras estavam reclamando dele. Eu não sabia, mano. Quer dizer, os companheiros de vídeo ali. Só que aí, de repente, o Neto ficou sem falar comigo. Ficou puto e tal. E eu... Ficou uma semana, eu não falava. E não é assim, né? Eu falei, porra, mano. Juntei ele e falei, mano, fala o que tá acontecendo. Porra, vai tomar no cu, mano. Os caras... Não, você tem que se decidir. Porque não sei o que, porque não sei o que lá. Porque você tá defendendo o Edilson. Então, vai lá você fazer o programa. Enfim. Aquele jeitão dele. Aquele jeitão dele. Então, eu entendi que, tipo, a galera tava reclamando. E aí, pra gente... Infelizmente, porque eu gosto muito do Edilson, foi decidida a saída dele do programa. Mas, que fique muito claro isso, que o Neto, ele não pediu... Cara, o Neto, ele ainda foi pedir na direção pra que não mandasse o Edilson embora. Tanto que o Edilson, pouca gente lembra, ele foi pro jogo aberto. Lembro, claro que lembro. Eu ia falar isso agora. Na sequência, ele foi pro jogo. Mas também não durou lá, né? Mas também não durou. Então, tipo, cara, eu não sei o que falar, sabe? Assim, eu não sei se ele teve problema lá ou não. Porque, você pergunta de Richa, nós não temos Richa. Mas, um se mete no rolê do outro, entendeu? Eu não pergunto pro Charles, que é o diretor do jogo aberto, sobre as particularidades do programa dele. Ele não pergunta do meu e vida que segue. Assim, a gente mais é resenha do dia a dia. Coisas particulares, de brincadeira nossa. Pô, time de merda. O cara é corintiano também. Pô, não sei o que, não sei o que lá. É, ou Zou São Paulino, Zou Palmeirense, Zou Santista. Mas, tipo, a gente não fala sobre as coisas particulares do programa como essa. Eu nem soube como o Edilson saiu. O que eu fiquei sabendo, depois, quando ele saiu definitivo. O que eu fiquei sabendo é que o Edmundo tava desempregado. Que ele tava na Fox Sports lá. O Sr. Mano tava lá também. E a Fox acabou. O Edmundo tava disponível no mercado. E, por coincidência, acabou o contrato. Acabava o contrato do Edilson. Renovação ou não. E eles optaram por trazer o Edmundo no lugar do Edilson. A informação que eu tenho é essa. E eu tenho mesmo. Se não fosse, eu falava. E aí tiraram o Edilson. Trouxeram o Edmundo. Mas também o Edmundo ficou, acho que um, dois meses. Também não durou, né? Saiu também. Ele fez até o Mundial do Palmeiras. E teve proposta de um, da, da onde ele foi? Ele foi para o Atlético. Ele teve, ele não tava lá na Amazon. Tinha acertado lá com o Zebini, na Prime. Paramount. Na Paramount. Não, não tinha a Paramount ainda. Não tinha, na época não tinha. Foi logo depois do Mundial do Palmeiras. Tanto que ele fez o Mundial do Palmeiras. O Palmeiras não tem Mundial. Não, mas o Mundial. A disputa contra o Chelsea. Perdão, perdão. A disputa do Mundial do Palmeiras. E aí foi logo depois, mas eu não lembro. Mas foi isso aí. Verdade assim, uma pena, mas não teve o que fazer. E eu acho o Edmundo um bom comentarista. Viu? Não, eu falo do Capetinha, né? Que você me perguntou do Capetinha. Ah, tá, eu perguntei do Capetinha. O Capetinha, porra, ele é gente boa. Assim, esquece trampo, band. O cara é sangue bom pra caralho.